O que é isso? O que é isso? Três acordes multiplicam, são minões, minões, minões Letras dizem tudo até o fim Minões, 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 minões Esse é só quero pra mim Minões, 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 min Os paradamas do sucesso Eu fui chegando e tipo amigo fiquei Gostei O som rolando e outras coisas também Os paradamas do sucesso Cheio de swing e jovens sem mistério Os paradamas do sucesso Esse só eu quero Três acordes multiplicam São minões 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 Letras dizem tudo até o fim Minões 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 Esse só eu quero pra mim Minões 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 Amém.